Amém. Amém. Любежни брати и сестри, добре да си в молитвенил Дом. Сега е да намерим посочната песен 141, и да запеем. Eu te deixo até o meu nome, que혀 é os sonhos, eu te deixo, seu pés, eu te deixo de Deus com seu interção. O que é Jesus? Amém. 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 Понеже е достойен е нашия велик Спасител и който има възможност да корениче. Любящи и Татко наш, Deus te abençoe, que hoje podemos ser com você, que hoje podemos ser com você, e podemos agradecer, que você se abençoe, que você se abençoe, nosso nosso corpo. Deus, seu coração me é pleno, que eu sou de novo com o povo, Deus, Deus, me ajuda a te ver, a te ver, um dia, quando você está indo, não é um de nós que não se livra em vida. Agora te mocha, para o que você escolheu, a falar tua palavra. Apesar-se-se com o que você está na Sia-tia e Duh. говорi diretamente e ajudando a verdadeira e ajudando a verdadeira a nossa srca e vamos nos nossos olhos e vamos lá em nome de Jesus Amém Obrigada. Obrigada. Bem-vindos. Bem-vindos amigos e irmãs, irmãs irmãs, que, apesar de nosso amor, apesar de dificuldades, que o Daudo se tentava de fazer, nós somos победidos. Nós somos os desafios de Jesus e estamos aqui e agradecemos, pois nos parecemos um sóbota, ou seja, e a gente vai ser muito mais saudável porque amanhã tem um gozo em dia. Bratei Robert Uegli, ele vai aqui. Por isso, todos os amigos, para se encontrar com o irmão, que conhecemos com o irmão. E assim, queridos amigos, eu vou levar nossas minhas minhas em uma esfera, em ação, a que Deus tem que se desee compartilhar com nós. Não sei se é sucedido, não é que você não se desegue, mas não é que você não se desegue, mas não é que você não se desegue, não é que você não se desegue. Não é na pessoa que não é um bobo de não, quando tudo não é um bobo de não. E se nós não podemos falar sobre isso, mas tem uma coisa que tem uma coisa que a gente tem. Então, você precisa saber, que a genteja que a gente tem uma coisa que está em burra. Enquanto é um bobo de não se tenta de tudo o que Deus te mandou. Enquanto é um bobo de não se truque nesta é uma chance de tudo. Não, não é uma terceira, não é uma terceira com ele. E depois disso, Adão e Eva, também, estão deixando de Deus. Cabeu, em vida, não há muitas coisas, quando não se acharmos porque se acontecem isso. E então, nós postamos muito perguntas e perguntas, e, talvez, perguntas e perguntas, 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 porque, por muitos perguntas, e nós chacamos para conseguirmos como nós achamos para o melhor, não como o Senhor decidiu para o melhor. E isso é muito tempo que nos colocamos em confronto com a Bosa Volha. Deus, mas, ninguém não se deixou sem que nos deixe de necessidade do que realmente se necessita a nossa душa. Queridos amigos, não posso esquecer o que eu estou ouvindo. Um bachar, que eu falava sobre o seu destino uma história, uma história, uma história, compartilha-se e eu tuk. a desgraça, a desgraça. E um dia, a desgraça de ter que me explicarem uma história sobre Bíblia. E uma família, um vídeo que tivesse conhecido, um ovcão, muitos ovcão, muito abigam, muito se queria na escola, mas depois, um dia, um dia, ovcão, dervido a merda provável no barato. E aí, de onde se ombra e vzl de um tempo de levante a travessa de um tempo. Mas pouca, quando ombra foi o envia de um tempo, de novo vrnou o de um tempo. E o detentei ombra, ou se não Obviously, se levante a se levar para casa. E quando começou a ver, eles foram se levados em casa. E todos os tempos são bais, e se senti. Em um tempo, Malkia se se levou ao tempo. Mas por que o avião não é o provado do dupca? Ela vai precisar de lá. Segui, amigos e seus filhos, não sei se você pensar, mas se você não é o dupca, por que o avião saia, não é o lugar, por que nós não pustamos na criação? Se você não é o que aconteceu com essa o avião, não é o que aconteceu com nós? Se você não é o que você assiste, não é o que você assiste, não é o que você assiste. Você não é o que você assiste, não é o que você assiste. para que nos deixe necessitem de abençamento e não nos vrnemos para trás, não nos vrvemos para trás. Vem, Deus, Deus, o que você tivesse que chegar a gente para que podem ajudar a ficar em casa. E se não precisa ser em casa, 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 se você está em casa, se você está em casa? Se você está em casa? Se você está em casa, minha filha, minha irmã, meu filho, meu irmão, moja mãe ou minha mãe, queridos amigos, o Senhor treba a tira a alguém, e a eu treba a se cumprir. Uma pessoa chamada de lichas, a qual a chamada é a triagem de triagem na féra, ele treba a sede a se permanecer e a seriante, a ter o que Deus iscaxe para dar de muitos nardos, um pouco em depredo. E é o que está na cena, um triagem de triagem. Patriagem de triagem, triagem de triagem, idam em seguida de Bavijon, Mavillõesca cadência, onde está, que é um símbolo da manutenção da manutenção da manutenção da manutenção da manutenção da manutenção. Mavillõesca cadência de Deus dizem que não há necessidade de você. E Deus dizem que não há, mas isso é um time de fazer isso. Ema li momentos, quando a gente se quer que fazemos coisas, que Deus dizem que não fazemos. Só que em Avilonsca Kula, Biblia nos diz, que essa vesta em não gê-se abriguava. Poder-cobosso na Nimrod, a estar naquela da voilha sr. E Goste treba-cobosso na Nimrod, e então se pojawia, apres de gynas na humanidade. Oba, Goste é silen em vlast e é capaz da obrne всяco zlo em dobro. Ima li momenti, cugato nós si dizemos, que não podemos de sair do tipo de situação, só que ti não pode. Mas não é e Boga. Boga ima planos e различos recursos para fazer o que não se faz. Mas e de baixo não vejo que não é isso. É isso que tê não vejo, não significa, que Goste não tem a encontrar. Esquei, obrigada, eles tiverem que precisamos de estar com o que nos fazemos, de se reconhecemos. Nós, a vida, pode estar em vós emas em vós, mas nos fazemos em vós, mas nos fazemos em vós, a vós em vós, tivão, que Jesus te descobre, que isso realmente, a gente tem que se mostrava, imam-se-sair de aí? Ou não? Não é a pergunta de imitar-se-se a ver, ou não? A ver, ima-se-sair de aí God. Vão todos os animamos, maybe por causa do very milagre, mas a ver com a nossa, a favor tem a�ante. E assim, na bíblia, aышita, a partir-la, ima muito mais-druso, como se é, e também em stare-la, a estar-la, não pode-la fazer o grande-estar, para sermos com a sua vontade, e isso é zuso, e por sua facilidade com suas providências e angeles, que vissemsem os jovens, Deus descreva-se sua vontade na patriarca, a sua família, para que possa ser tradição, ou seja, tradição, a história, que devem se manter a família na frente. A história, que o diabos se tentaram de tirar de manhã de manhã. E se perguntam, como é que estão se torna para os meus filhos, para os meus filhos, como é que se lembram? Te de Deus não se lembram, mas o que o que o que o que dizia dizia, que é que se vai dar de um grupo a um. E aí, eu vou dar um homem que estou, como se estivesse em um dia, quando estava em um dia, ficou um homem, porque estava em um homem em velho, ele disse ao Senhor, ele disse que estava entre as pessoas, a sua vida, e você se espia e porque o que você se está a que são a gente a gente e a sua vida. Tchau, queridos, talvez, a gente a gente bota, a bogaçovê-los, mas Avram nunca não experimentou essa bogaçovê-los. Ele não percebeu nada Bogaçovê-los. E Deus, Deus, precisava de não fazer isso com ele. Deus precisava de que o que você tem no mundo. E ele fez suas pessoas. Queridos amigos, muitos de pessoas idem e sabem o quão me dizem, o quão é bom, quando estão em casa de casa e o quão é difícil, quando estão em casa de casa. em casa. Só os homens que estão deixando a família de sua família, podem entender parte do que eu compartilhar. Mas, irmãos, Deus precisava de fazer algo com o avraão. Deus precisava de aprender algo, o que os homens não tinham aprendido, mas do avraão. A avraão precisava de aprender algo, o que outros outros, por um tempo, após ele, após ele, após ele, eles precisam do avraão. Eles precisam do avraão, porque a culpa é de outros, porque os outros, eles se estudam. Quando se faz algum erro do você, e as pessoas compartilham, o que eles se acham, eles se acham. E a que avraão, ele, ele, um homem que não se achava um homem, que, que não sabia coisas, ele, 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 ele. que eles me se acervem aoneja. São puffs Cale, os dovos consideram nos anos, atrás do avraão. Conseguro, uis como eu quero te su вдivação, não sei emần74, não sei em�2 na facção, não sei emis na colher, mas sois zou 182 milagos, não sei emis emis BCE, mas o que eu quero sergio em co- stand vahão. Como? Eu cabero posso te deixarandy em coração. E falando da parattas, eu quero dizer que, o que eu quero deixarario emHy Davis, é fazer com você, porque o que eu quero fazer em construção, test�馴 você sabe diz que se torna magia? 90% ezem que sabem assimam de que me sere seguro que mektiono eu vou te deixar como se torna magia não primeis magia gabio mas num encontro como se torna magia e dizia, que isso vai estar em plus para que ele possa quando poderá-se para a popping-se muito kato, como foi afeita in keg-se a levante-lhe-ho. Então, está em tempo, voltando-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Mas agora, em 1 Petrovo, 3 Petrovo 6, 1 Petrovo, 2 Petrovo, 1 Petrovo, 3ª главa 6ª, quando Sara era com ele. Como Sara se procurava na Avram e o chamava Gospodar, cheio de vocês estão aqui, e vocês, como vocês fazem bem, não se preocupe de nada. E a pula. Câmbi presuncia, brata e sestri, uma mulher, que era 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 uma mulher, porque ela era uma mulher, e era de Deus. Ou era de Deus? E agora, quando ele se tornou em grande na altura, e ele não era muito mais, ele era o que sabe. Ele era de Deus, ele estava em grandeza, ele era um lugar, você pode fazer um baleino, você pode ter um jacuzzi. E Deus disse que estava em casa. E que você tinha que se estivesse. Ele era tão assim assim. E aí você quer se crescer. é um pastor entre nós, não pastor, mas pastor. E quando falhamos sobre o que está, sabe como está o que está? É assim. Porque o que está a ser prana e o que está a ser prana. Como se sente, como se sente a Deus quando falhamos sobre isso? Dnes o que está a ser prana tudo e quem é aqui e quem não tem. E o que está a ser sempre que está a estar a ser prana e que está a ser prana. Agora, Sara treba-se de deposar, mas treba-se de deposar e se para quem é o que você quer dizer que hoje tem que matem de cérgui. Eles não gostam de ação. Eu estou nerviçada por você. Eu sou nerviçada, porque não se fazia uma sfera. Se você está nerviçada agora, já pode se tornar uma vez para dar a senhora. Porque o diavalho não está deixando em mirar. O dia, porque você está interiçada, tempo. Uma tessa que você está aqui, eu estou te dando a sição, e sua ajuda. Davô diz, mas, n HS, não tem que se escuta, não tem que se escuta, não tem que se escuta. E a maiorita moca fica é a te deixar de dentro da dora. Se estirar-se do dora e não vedecer-se à cércola, e Deus te devem falar. Eu pittar-se, eu estou lá, eu estou lá, eu tenho que te escuta, um, e devem dizer, que o dava me escuta, são saboteias. Invisse na vôtre, eu vou em Bossa, a кошara, lá onde Deus te faz um negócio para você e diz que você diz não. Então, os escupidos precisam, Tramam-se-se-se-se-se-se-se-se, que não eram conhecidas por eles. Não é bem-vão para o atidão, onde não conhecem as pessoas. Mas o avraão deve ser-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. E a história da 1-a pátriação na viação começou quando o sessão foi fechado em um mundo do oposto. Pátriação está como um todo mundo, 쥐om todos os restos. Nós podemos conseguir o que funcionam. Mas nós sabemos como se rfeちゃんam. E eu me lembro como se requer costas. Tu, talvez, eu sou pastor que summouhold-te-세요. Mas eu estou valendo visita um convivador 무qu 싸o para isso. E, provavelmente, vocês esteja participando com paris para pular para a curvação, para não se desigar mais, para não se desigar com o que você tem. Você está se desigar de isso? Eu vou te perguntar em câncer. Não, você está? Você está se desigar de isso? Eu estou muito desigar de isso. Muito desigar. Mas eu estou muito desigado e agradeço a Deus, que, em todo tipo de coisas não tenho feito. Obrigado a Deus, que tese coisas, que muitas pessoas têm hoje hoje, mas muitas pessoas não se acham como pode acontecer. E a história do primeiro patriarcado na féria foi após o momento, quando o sessão é fechado em mraque, nido-poconstvo, sueveria. E agora, muito bom. Queridos amigos, dianos idam para nós com gotos recebidos. Ele não é para nós, mas a gente vai pensar. ce que a gente que participa na verdadeira, quando você vai quando você foi l chamado, você vai se. Quando você vai se weighted, e então você vai te shells, quando você está na sua vida, quando você tem a sua via lança. E o nosso scrollão que a gente não vai ohh, você nunca foi watchigância environmental, que não tem totosалог37 esta aş gracias. Você é uma nahificação vírus com a amor, que não tem toto municipalidade para Deus. Tal,これは Deus nos recomenda, que必amos precisarστεiremos porque Porque o que Deus deseja de nós é de cuidar, quando as coisas que 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 nós entendemos. É o momento em que o que Deus tem a ser quase que não tem ovos. E em João 10, 16, eu vou te ouvir. João 10, 17, E outras ovças, que não são de tais com o chão, e tia que devem ter. E eles vão ouvir o glasão, e vai ser um estado, um pastor. E agora, 27 estes. 27 estes, os meus irmãos, ouviram o glasão, e a gente conhece. E eles me seguem. E, queridos, nunca não se colabaste, quando precisam de decidir o que fazer, o que fazer, o que fazer, ou o que fazer. Vindaghi, a escolha que você precisa de jasso e católico. Sérceto é completamente predado na Gostra. Apenas só um pouco, o que não é predado na Gostra, confiante-me, diabólet é maestros para fazer uma reposta. E diabóleta vai fazer uma reposta. Então, nós precisamos de ouvir a Gostra. Mas, abelete-me, que Gostra poznava ovcete si. Ti poznava-se-li, pastiria si? Avram bê, por viaral em Gostra, mas, para viar vás, treba e da poznava-se tos, em qual viar vás. Përvão, preco de Ur-Haldeiski. Para Avram e Sara, ovo é escasvane com o sentido de forma de vida. Bóxia народ, treba da bê národ dinâmicin. Národ, koi-to se díghe, nestatichin. Poznavam staticni hristiani, poviarate mi, te spira da sã hristiani, porque sãs spriali da vrxat vzichko hristiansko. E diabólet, ще é dovolen, ako ima ena gulama cêrkva v Kostendil, koja-to prosto ništo drugo ne pravi, освен da sedi. Sedime li? O, dobré, ni je, słuchame si, molim se od vreme na vreme. Procitame po ena dvestranički съștata stranica, koja-to vi včera chetoch. Ponatam ne smea, защото ne razbiram. Даже poznavam hora, koji-to mi kazan, че veče nákoi kniigi od Biblia te ne cetat, защото ghi cheitat za незначитelni. Prijatelji, Avram i Sara treba aše da skrsat s tozi начin na život. I sega materiálno to bogopolucie, ili trablaše da ghi dõrpa nazad, ili te biaha po silni za da se odkăsnat od Nego. Predi malo s moji bratia si говорihme odpred, kolko pari s-a vi inobhodimi za da živete dobre? Hajde, molim, pomognete mi. Kolko pari ti trabla za da živieš dobre? Hajde, bërkam v djoba. Kolko pari s-a ti inobhodimi za da živieš dobre? Povtariam tva, ko to kazahme s bratia. Ako malko to ne ti stiga, misli, če mnogo to ще vi stigat. Absurdna lõža djavolska. Na vremeto hore ta zimaha po 15 liva. Avans. 10 liva. Pomem, maika mi, 15-20, i kogato zimaha, i bese predostatăčno. Predostatăčno. Sega ovaj, i da zimaheš i 300 liva da vzimaheš avans, ne mi stiga. Djavol, a zna e, kak da omagio sa čovieškiat um, i nije trgnakme da tărsim diriata samo na parite. Diriata na Госpoda i pătet na věrată, koi to trebuje da ni pomogne da vrvim v pătet na bogoasovene to i nadježdata, često păti ghi gubim od pogleda si. Zašto ima po-skăpi pătiște. Pătiște na parite. Păt kama mona. 2-i prehod e od Haran do Kanaan. Za Avram, obače, to je skrstvane ne samo s rodovata religija, no i s poklonenie to na bogat na lunata. Skupi prisetstvăști, ne znam kakvi bogové nije bogoțvorim, no ima mnogo hora bez da znajat, prosto go vršat. Mnogo păti sem se pital dali horat izobšto se znava, če всicko v život ima svoje to poslanie. Pritiskata za kakvo govorim? Mola, pomognete mi. Mojata vătrishnost koi ja pokazva? Mojata vъnšnost. A mojata vъnšnost pokazva mojata vătrishnost. Zatava всicko, koi to pravi pokazva nešto, če se случva s nas. Avram propătua strana trebuje da obșirno da obikale s tezi zemi i e to če stigna do njakade, kde to bene poznato za него. Narodi враждебni, hora nepoznati, но sednichkata věra, koja to imaše без njegovata сила, всicko to na kojo taj razčitaše. Kato i Iosif, kato i Avram bie jednickata nadjeda v Госpoda. Iosif vlese s zatvorini răce v Egypete. Sega Avram vliza s sednichkata věra v Egypete. Cárstvo na farolnite vliza точно tako to je. Iosif minal tam, Avram minal tam i sega molen da vi pitam. Vavilon Simona na kakvo je? Vavilon je simbol na kakvo? A Egypete ne možak da razmira. Ima da zatяхna vremet. A sega Vavilon simbol na kakvo je? Na fałšivite učenia i mnogo Boga 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 Egypete je simbol na bogootricanie to. Ko je Bogta da go priznaje? Ne go poznavam. Skupi prisutstvašti i to koje to věrvah Egipet bia protivopolosni na istinskata věra. Djavol aš je ni srešta vse poveće i poveće s hora, koji to će sporiat s nas. I pre srednicita mi говорiha s men, če njaká žena vrviała i zmahalat i mnogo sporila srešta adventist i mnogo je говорila. Prijatelje i obježdavam vi papata ne mi plašta za plat. Ako mi plašta za plat, še da pisemot da mi adigne. To ima pari. Obache papata ne plašta za plat. Papata ne mi plašta na men, kogato gore protiv Nego. Skabih prisutu za men, точно tizi pëti, koito djavolat se opitva da vkara v srce to v umat ni. E to tva vremem kogato to traba da kosharata Božia prazna. Zato Avram treba da napravi vziko vzmožno. Rodenite deca od nego da posluchni na Gospoda, za da može čez tjak da bodat błogosloveni na rodite, a kosharata Hristov da ostane pełna. Eto je zbłysak zapocva. Jedno след zapocznat problemita v života mu. Vmesto błogosloveni kojto Avram trwa da prejive sega obache zapoczna nešto interesno. Bitya 12 god 10 stih vmesto Bog da błogoslovia sprija džda. Znate koliko je grozno kakwa to nama džd. I sega nama džd. I znate li poledeta sá več žluti, a trwa da bude chubo tuchno zeleni. No e to kakwo se słuchwa 11 god 10 stih. A v zemjata nastana gład. Zatawa Avram slese v Egipet da poživie tam kato chuj denec, ponese gładat se bese usilil v hananskata zemja. Interesna работa. V koja zemjata se usili gładat? V zemjata na obieśtanie je? V hananskata zemja. Hanan je obieśtanata zemja. I tam nastana gład, zato trebba se da tõrsi oceliavane za sebi si sred chujite narodi. Mnoho pëti sem se pital Baje, zašto dopuskaš njakoy pët Baje narod da iska vzajem od svetski hora? Mnoho boli. I svetskite hora se dõrža tak. Sakaš tehnite bogové s pëdese a ti njamáš ni to jedin. I nije se svihame pred tia. I eto sega vram vliza pri faraona i faraona sasa mhu zadava võpros zašto si tuk? Какvo tõrsiš? I taj ще kaja mi госпod me isprati am tam nastana gład i faraon ще mu se prisme hem госпod te isprášta hem ti dava gład i ošte li věrvate? Avram trebaše da se bori përvo s sebe si. Avram ne be glupav čovjek. Avram znaje che tezi võpros ще mu bõdat zadadini. Zadavate ti chorata često võpros e dobre kato imáš bog što imáš dolgové. Pitat li vi njakog pët? A v bankata ne vi li pitat? A na njamáš odgobor. Znaete li kato čovjek ima odgobor? To je gotov da odgobar vednaga. Kato njamáš i ti se sviháš. Ne mogu da go razbira Gospod. Avram na momente ne razbiraše Boga. Hem Gospod me dovede tuk, hem mi spriada jda, hem hrana njama, hem hliab njama, hem sega dobitak mi umira, slugite mi poška da robtajat. Zadavat mi vъpros i kade je bog? Nali toj ni dovede do tuk? Avram trebalo da malci. Skabih prisetstvašti, to je vremeto, kogato djavolat se opitva da izkara vse od koshara. To je njerazbrani plan. Nije ne razbirame Boži plan. Ima momente, kogato absolutno ne go razbira. I se pitame tukavah zašto na svetskite poveče saka im vrvi, a za nas e po trudno. Rache da napravio njakoy svetski čovjek svatba slunce, slunce, izleze njakoy krsten, tošno tukavah se seti Gospod rade djujt. Pitame se zašto? Skrini prisetstvašti, verojatno Avram si zadava vъprost zašto napusna bogatite djujtijski, drugite zemi biah dobri. Obache sega trábaše da ostawi vrvi 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 na miasto, kde njama ništo, kde da mu pokaze, kde ima dobro budešti. Kde onzi, koi go prizova, zašto malci, zašto go bie izvikl? Očite na vrvi kri bieha vperen kõm vzras niat patriarh. Mnogo je trudno, kogato njamaš samia ti odgovor i horata te pitat kakvo že kaj ti pastor kakvo že kaj za tozi случай, zašto gospod taká, zašto gospod taká i Avram malci vrvi povedenito na Avram obache skam biblijateli vrvi vrvi kje ne može da objasni Bolle to providene za себе si taj kakvo i drugite ne vijedah nikakvo pokritie s zadenite od gospod obježtania no osta da se doveri na gospod az ne razbiram no mu se doveriavam kogato vlazoh v kazarmata hiljadi võpros mu postavih znate li koliko je trudno da vljezash adventist v kazarmata srbota ne работiš pa i svinsko ne jdeš pa ne możesz i da skriješ kogato pravat nešto kolegite ti da ljezash i te citat napravo za njakakav hem психически nedobre hem neugoden za всичki tam помня vednъж jedin styršina idva при мен i казva Ivanov ako dojde sega проверявaš ti ще kaj tak i tak i az kazvam съvsem nemoga takav e odgora djujurnia kak me ne możesz ne mog da ljezash be ti ljezash goz styršina sõvsem seriozno ne mog da ljezash a be ti še goveš i se s mene ako dojde проверявaš ti te i kakvo im kaj jih istinat i trhvah da malča i toi kazva azi go kazal od zatvora njema ti izljezash prijatelji mnogo e trudno obache ili će držiš božiata strana ili će pravish kompromisi i takah võprekij tova če ne razbirah kak da si zmъkna kak to yavram ne razbirah kakvo da pravi avram be čovjek na molitvata v moment te prijatelji na našeto smuštie imam nešto koeto je na razположenie i koja bož da ne je ču no ima molitvi na koji bož zabavia odgvora i tva zabavianie može da ti istošti no gož poznaje точно koga da se namesi защото bož može da mi go dade na sekundata no bož vijde če ako ne zadrža odgvora njama da se освboda od njaka nedostateci v men ima li hora mnogo izbuhlivi mnogo nervni mnogo nervni skoro govorik ne pomnia tošno s kogo no kaza bratko aza mnogo nerven spokojno i aza kaza mnogo nerven ne kaza kato mene njama nerven čovjek kaza vjarram ti ama molio li si gozpo da uspokoj e e ne sam se molio za tva e mi počve skabi prijatelji brati sistri po drugite cërkvi mnogo nervni veče ne izdržat pastora ne izdržat stareshinite ne izdržat pa i sebe si ne izdržat kogo šte izdržiš kogato djavola s предложenie samo njego li i eto gov avram koyto sega se moli no ne se moli kakto drugite drugite se molat za hrana i voda a toj se moli da izpëlni boshia ta vola da ne bi tova da predizvika smuštjenie v srceto mu i toj da se odkaje ima li momenti kogato stoíš i se moliš da kajash gospodi kakto sega sedia tuk dali dok kraj še sam s mojite bratia doka to doi da si ne vzemes iskam go tato napravi go iskam i ako njakoy pët čuješ če go or izlišni nešta pověrva mi госпodi v ogorčenito se gie kazam noci mi prijatel prijemam te za moj bašta pověrvajte mi господ ще bade naš prijatel ne позволявa še obstate da go razkolibajat věrat mu be v boshie to slovo brat i sestri pred богa da si призnajem kolko često četeme biblijkata prijatelji kolko često četeme biblijata hajde pomognete mi da se rodi věra v srceto mi i taj věrat e od kakvo se věrat kakvo se увеличava ne možah da vi razbira hajde da go čuvem z biblijata kde kde pije 10 главa i tam četem 17 stih hajde zaedno e to krakaste věrat a avram znaje che kogato ne dava odgoro ima biblijata koja je da ima věra 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 17 stih i tako věrat je od slujane a slujane to od Hristová je zašto idete na cërkva bok ti imáš nuj da věra ti imáš nuj do věra i nije kato slujeme i svědná ima momente kogat kogat kakla ne moga to tolko věrvá 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 obache Bog kakla ne ti si pověrvá od kolko to si bil i zato Gospod Bok znaje je slujane od Hristová věra i do věrvá věrvá i djavol až kaje ti námá da důjdeš i svat tí strani s prasni ti námá da důjdeš ti námá da důjdeš ti námá da důjdeš pověrvá mi hore kajto ne důjdeoha nám takava věra jakva to je imate vije te námá takava molitva kakva to vě odpravíte këm nebět te ne mogá da se důvěrjate kakto vě se důvěrjavate na Boga za tava Avram bese po različen bez da vizh Boga děs děs sgá trába da se oblegneš na ne ne a vizdám slunce pověč od koliko děžd nali na njegov razčitáš pověřávam ti moja biznes pověřávam ti mojite plánové pověřávam moje to seméstvo pověřávam söpružáta děcáta zdravéto i toko vrš věřávam věřávam naopak skávi prijatelji i Avram bě v takava situácia i Avram ne razbiraše защo se se случva tova no se oblégaše na Boga na na kde obache da trgne da se vrne na vratno če slugite mu se se vrnje toj kaza šte vrva napred moji prijatelji brat i sestri ako si trgnal v jedin pët i tazi pët si go trgnal s boga nikoga ne misli da se vrnješ nazad za što to nazad njama mostovete s saboreni ima samo napred i vabriki če ne razbiras nešta bog ще nameri начин jedin den da ti objasni no pres toa vremet toj će zakaljava tvojata vjara ще te научi da vizdaš bez očite si a samo s vjara da si ще te научi da se довjeri kogato ti njamaš довjeri ще te научi da se rodi vjara koja to da bude istinska še ti pomogne kogato naj malko očakvaš toj rešava da vrvi kõm carstvo na faraonite no sega znaje che tam ne bude lestno защото ще bude pritisat od obstojatelstva e takaj skupi prijatelji различna kultura различno vizdane различno отношenie i различni obstojatelstva Avram treba da stoji istinski niezavisimo dali će bude urha odeski v hananskata zemja ili sega v čujdata zemja gospod mu kaza trabla da budeš istinski i predi i posle za da može da budeš moj narod takaj prijatelji Avram treba da stoji s nerazdeleno srce izobili je v Egipet Avram kako si kaza gospod i ako te ima zašto v našata zemja njama a zašto v tazi zemja ima mnogo znati kolko pëti pita бог zašto se rodih v kustendil v tazi bulgaria iskak germania ošto od bb marki dolari mnogo bogooslovenie ako gospod kaza veš se rodih v kustendil pa i mnogo najdolnite plemena ще bëdash ciganin i eto če stanak takav i zašto jedin den бог ще kaji no dotogava ne mi e problema tva če sam ciganin problema mi e to če ne se obliagam na boshita desnica zašto gospod бог ti izvежda s silna desnica kogato бог правi nešto бог ne go pravi kakto drugit бог te odvoletvorявa ne samo vnšno no i võtršno az sem prežival momenti kogato sem namiral pari poviarvajte mi parite bez богa ništo ne s minamam през sedmițata otivam do poliklinikata i изведnáš очите mi lepnaha vidiah sviti sviti kato 100 lel vikam kraj dnes e moja den otidoh i boginikam 100 lel i ne smia da ghi gledam võrva napred võrva napred otvaram ghi biletje za pëtuvane lef i 30 skabi virjate li i знаете li благодарih na богa če ne biaha 100 lel kazah ne искam от mkata na njako goaz da se vzpolzvam благодарia ti госпode če ne biaha 100 lel i знаете li бог me nauci če i bez 100 lel mogu da sam radosten otidok pri mojata söpruga stojah me dõlgo vremě pred kabineta i aza se smech i kazah raja dnes štaf da namera pari чувствah se takaj чувствah se i se smech dõlgo vremě na mojata glupost i mlu благодарia na бог če me nauci če i bez pari čovjek можe da mojata i takaj prijatelji avram trebaše da otide kato skitnik i aza skam pitam cõrkvata sega kakvi ste vi tuk na zeměta skitnici i prišelci takiva li se чувствame avram se podade skabi prijatelji na momenti na strach i počna da si služi s polu istini i polu zabudii djavol oštiska da si polu veren polu istinski polu predaden na gospoda takiva li sme polu ne sme istinski i nije horeta veče sme sigurni koi od nas istinski djavol zna che da si slujim polu istini nije sme polu chriziani a polu chriziani ne sá verni pred бог i бог kaza che polu chriziani nямa ili si veren ili si neveren i eto go avram ispłašen v chujda zemja rizki obstoja tosta võpros i trebaše da govori po различen nachin i avram se podade na strach a prijatelji bose to bache защita ne se zabavi togala точно kogato obstajatel te maca ti djavol iska da te pritisne do stenata i si kaj koj će mi izbavi sega boh će namere nachin toso kogato dojedat beleshkite javete se tam i tam boh ima plan i će vidiš kakvo boh može da napravi za te mnogo pëti mi se je случil mnogo pëti mi se je je toso kogato sem do stenata boh da se namese toso togavah kogato ne go čakach i avram razcitaše može bi do tazi moment samo na parite si no ono koje to bese bogo sve no sega gospod go da nauci dorih kogato ne je bogo sve dori na momenti ne preživjavaš tezi bogo sve sve bis 12 главa na bitie 17 18 stih eto kakvo spodela 12 18 18 stih Biblia takazva no gospod porazi harisah i žena mo za da ne go ubiat kod da pravi čovjeka abe i sestra mi ima i ne mi sestra i da i ne i tugava gospod trabše da go zaštititi to bese najskapito koje imaše čeraz tazi žena čakvaše obještanijet po tom koi to bog ka aza bogo slaviam te ženati ще vidam da rodite sin i tazi žena trabše da vzeme faraona a znate li kvo sem čel v istoriat samo malko a ako njako zabeljezi malka kadriza po glavata na njakoja žena i jas citah kato døjere na boginja i zatva tia trabše da bude v dvoret na faraona kato njegov sõpruga i e to je jedna красивa žena sega je vzeta obache господ бог se namesi ne pipaj ženata защото tia si ima mëž i njiniat mëž je Avram skrvi prijatelji brati sestri imali моменти kogato ženata казva защo se mi ne mi træbvaj повярвaj mi бог ще te spri ще kaje vrni se ti imas mëž i tva je tvojat mëž dnes kachuh jedna žena v krga na šegata po televizita da kaza predi mëžet mi bese takav sega stane debel kato plondir skapit presstvašti skapit moi sestri njima 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 da mu kajete na mëžet če je stanal kato plondir od fašivata hranaje povjárvajte mi 18 stih toga в Аронat повika Avram mi kaza kakvo je tva koi to si mi storio ti zašto ne mi kaza če ti je žena Avram mi što ne kaza ve a sara što ne mu se rasrdi da kaze ti ne me zaštiti ti me ostawi v čujdi răce sara bê dostatršto inteligentna žena za da da rzbere če Avram bê ispłašen ima momenti kogato mëžet ispadame v krizi ispłašeni sme mëže tvoja mëž ne mëž можe bi preživявa svojata kriza uspokoj se ti kakav mëž izles navn работi работi čovjeka kaza stiga veče stiga si говорila izles navn zašto si mi takav можe bi preživявa kato Avram svojata kriza izčakaj pomoli бог ucidi pri mëža ti spodeli s него trudno li ti je ima li problemi prijateli ima momenti kogato dcata preživявa svojata kriza kakto i golemite preživявa svojata kriza nis mëžete kato golem dc i Avram ispłašen no sega srugata mu mëdra srugata može da mu digne problemi tam i da kaje nямa da se vrnu stavam si tuk što taj ne me защiti mi isprati pri tebe za kvo mi e tazi no tia ne go napravi i nikoga v istorita ne sme chuli tia da mu se skaralo povete skarali mu se za tova ne tia malčeše što znaješe če od tva zavisi života mu i tia znaješe če nikoy nama da napravi problem na mëžat si tia znaješe če treba da vzpita jedno dote na obještani tia be žena koja to bok be postavio da bude žena koja to she vzpita pokolenia bok prevrna grешkata na avram v njegovă slava kogato be ispłašen toga v faraona te razvracha ima bok inač avram malčeše можe bi faraona mu zadava vъpros ti sabota da pazish li be pazish ti sabota sigurano avram je malčal no kogato goz se na me si mu kaza kakvo pravish sega razvrach če imaš bok zemi žena si se maha od men avram obache v očita na faraona veče ne bie baštata na věrat a bie maistora na ožata avram si posluji s polu istini koji to ne bia ha istini v života na malkoto bost stado idvat momenki kogato bost ne se vijda glasat mu pritihva njama go nikakav na meseta mu ne se vijda togava od nas iziskva da vršim tri важni nešta za koji to ošte говоря ispiram molitvata njakoj pët se чувствas če njama bog чувствas i njako pët če go njama bog e tuka vika jedna sestra mi je prasno te duka mi je prasno skupi sestri госпod ne je tuka a e v srce to kogato ne če gospod e s tebe ošte čustvata djavol odsi igraje s čustvata skupi prijatelji religiata ne e vjara koja to trabla da izpulva našite чувства a po skoro ubеждenia kojto treba da ima v nas molitvata treba da bude përvo to nešto koje to je odpravim këm nebeto djuj spore to ono kojto gospod je kazal zašto to te je obještal znaite li mnogo pëti si misljam pre sedmićata kato vseki pastor i si misljam za mojata cërkva i mi dojde jedin stih koi 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 voditelno še tve še koi 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 djavol koi 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 1 Korinteni koi E já veja a minha vida sem. Todos são vizos e grátis, mas a minha vida sem. Poderia não me ver. 1 Coríntia, 3ª, 12ª. 1ª, que eu acho que a gente tem que olhar, Apóstolo, Paulo, a atenção no внимание. 12ª, e o que dizem, e se você está em casa, E se você está em casa, se está em casa, em casa, em casa, como se acontece? Como se acontece? Mi se pede na cunha. Mas se alguém grata na não, 13-stígios, na tudo o que está acontecendo, porque o que está acontecendo, porque o que se acreditam, e o que está descobrindo, e o que está descobrindo, como é tudo o que está acontecendo. Na tudo o que está acontecendo. Tanto em momentos, Deus te apitava, como você está fazendo. E momentos não é de nós. Deus te apitava, Na como gradirem, a oposição de bom a nossa espalha mais a sua espalha. Aí eu percebeu como Deus realmente pode fazer para você. Então você percebeu como é Deus para você. Então você percebeu, que Deus tem na verdade a trabalhar com você e vai te ajudar em vida e nunca não tem que deixar. Seu que você está em vida, Deus abrâcha nossas lagoas em победa. É como, Deus? Não sei como se o faz, mas a sua lagoa, Deus te abrça em победa. É louvaça de se ver como a Boga e nossos nedostados se serem. E isso, que é slabos para mim, Deus me abrça em silêncio. Às vezes eu biais slab, agora é mais que estarei silêncio por Cristo. Não é sempre bom Boga e obedece. Não é bem, não é verdadeiro. Mas não sabemos qual é a Boga para nós. mas Deus sabe como faz tudo para nós Deus sabe como vai ser para a gente, queridos então, eu estou aqui eu vou lá para comprar eu não sei que você quer comprar desde que eu vou comprar minha casa em judeira eu vou comprar e decidir que eu vou fazer algo amigante, eu.. eu quero que ele vai ganhar que quando ele não é confusão ele vai fazer uma nova para mim, eu estou em outro plano eu vou embora eu vou trabalhar com o meu atorque eu vou fazer isso, eu vou que aquilo eu vou fazer o seu corpo e a colada, a guma, se paga. E aí, bairro, a reserva também se paga. Não, não, não. Eu ativei lento, bairro a guma, eu peguei a guma, eu peguei, eu peguei na sfeitafara, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei em guma e não estava. Como eu faço? Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei capaz incluso work tweger, parfois a guma, eu peguei, duplicate, mas você está vendo quarta? Eu peguei cajunto2, eu peguei, você peguei e fighter, eu peguei, eu peguei, eu peguei muito aermanente. ô Nepocado derroung, eu peguei , eu peguei ca呀, e ela apareceu a buscar ok. não é quem, eu peguei. Nós passamos Shelby na minha parte, e vamos assim, E me obrigada. Eles me aboram. Não poderia ser assim, porque é a vida da minha vida. Agora é momento. É um lugar, um lugar, um lugar, um lugar, um lugar, um lugar, um pará. Eu estou mante de oportunidade. Mas Deus diz, não. Não tem de ir. A hora que você tenha me que te dizer. Pessoa, bisera, agora você deve ter. Vocês têm um momento em que eu faço. E por que eu estou a comprar? E por que Deus me espere? E em algum momento, você tem um porquê, você faz um porquê, e dizem que não está muito obrigado, e terei outro gizhe. E terei outro gizhe. E por que você terei outro gizhe? E se Deus tem a ter tia que se absorbe, quem vai te espere? Então, não, 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 terei outro gizhe, e terei, e terei, e terei, e terei, e terei, e terei. Mas daqui a nós é pouco mais 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 mais. Eles disseram que estão no momento e tijami e estes um descanso. Alguém não está descanso de descanso. E quem é um descanso? É um descanso. Por que não me descanso? Pôga sabe como é que é descanso? E sabe que essa pestação não é de você. E que são essas descanso você tem que tenha dificuldades e some das vezes descanso. E em algum dia a próxima, Deus o próprio, Jesus, nós, sabe que não está descanso em seu descanso. Mas, Deus, Deus que está noscanso. Nossa terra, Deus que é descanso. a providência. E impusca-se vlaca. Não há mais em taxíto para você. Mas não sei se você está na hora de aplicação. Mas isso é o providência. Mas nós não sabemos. Nós se enervarmos. E por isso? E por isso? E por isso? E por isso? Porque Deus assim é decidido. E tudo isso é bom. Deus abrça-se em dobrão. Só que nós não sabemos em torno de tese. E assim, amigos, em conclusão. Hristianinat pode para a propriedade como com a propriedade e também com seus seus pecados e seus e seus pecados em sua vida. Então pode para a propriedade. Só assim que, através da nossa nestação, podemos falar sobre a propriedade sobre a propriedade. Como dizemos em em conclusão? 2 Coríntios 2, 15, 17, 2 Coríntios 2, 2ª Gola 15, 17, porque nós somos o que Jesus está entre os que se salvam e os que se derrubam, 17, porque nós não somos como muitos, que se empatevam o que se empatevam a falarmos de Cristo como de Deus e de Deus e de Deus e de Deus e de Deus você é prestarvão ou seja prestarvão ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja e a gente já está em crise. E eu estou em momentos em crise. E você em momentos, talvez, quando você está em crise. E quando você está em crise, você pode falar sobre a Deus? E pode falar sobre o Senhor. Sabes que me rada? É que quando se der crise, Deus dá uma desabalhagem. E a desabalhagem não é como isso e é. A Bíblia diz que diz que desabalhagem e isso é uma desabalhagem. Isso significa que Deus nos abalhagem e isso é. E as pessoas que não me lembram. E sabe que é interessante? Eu me lembrei, eu me lembrei em um dom na um muito bom homem. Eu me lembrei. E agora eu conheço esse homem. Na lugar onde eu sou um pastor. E ele me perguntava, pastor, só me diz, qual casa você quer? Qual casa você quer que você quer? Como você quer que você quer? Eu me lembrei em um segundo. Eu me lembrei. E eu me lembrei. Eu lembrei em tudo. Como você quer que você quer? Eu me lembrei em tudo. Eu me lembrei. Eu lembrei. E Deus me lembrei em tudo. E sabe que era interessante? Eu lembrei em muito dinheiro. Mas tudo que não era, tudo que eu fiz. E quando eu me lembrei em Bíblia, eu lembrei em mim, eu lembrei em meu coração. E eu lembrei em Bíblia. Mas não não me lembrei em dão minha Bíblia. Eu eu lembrei em Minha Bíblia. Eu lembrei em altura, em mim mast condensikan Нnuts E carolho O divino O divino Oliva 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 Todos os dying consideredorgt Insum pokornya Tudo Problem組 Fameli Não esqueçam que não se descer. Por quê? Vocês têm um problemas para o que se derrubar. Começam? Mas entreabas, não esqueça, mas não esqueça. Mas se derrubar. Five anos em cumprir com o que os queira a gente tem a pedir. Por favor, não te sei porque aqui me machucam o trabalho. Vocês estão tendências de nada com o que está em todos os onde eu sei. Mola, me dizem. E aí, quando Deus está em forma, como nós não gostamos. E um irmão, um irmão, se dizia sobre o que é vivido, ele é em 2ª Sv. e dizia que em um momento, um grande camão e eu me escondiço em um grande camão, um grande-sigurto lugar. E eles dizem, um grande-sigurto, 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 um accomplish muito rico com o camão. Um camão escritu ali, você acha que não é seu camão, não vai se machucar e todo o camão, e a camão criação, a ser estes no pão. Cara, bati e sestri, imam momentos que Deus diz, que hoje não vai vir, porque quando você vai vir, e você faz grângos, que isso se tivesse desculado. Eu vou te dar um escut. Dever mi se. E tivete grângos, tivete minusos, tivete neudatei em vida, você vai dar um boja. Deus vai te dar um jeito. Tão plano, que não é sabido, não é sabido. Avaram não é sabido. E agora, eu me envidia aqui, um gulado, um jadado, um joão, um homem que você me dê, mas não há ninguém. Mas o Senhor precisa de me dizer, que você não tem que você não tem que dizer, que você não tem que você não tem que dizer. E quando o anelite, a Bumwão, a Bumwão, a Bumwão, a Bumwão, a Bumwão, que Bumwão a se obviar a Bumwão, a Bumwão, e então vamos um processo de que ele stairsou o que convives, porque nós não somos tantos, muitas pessoas, não são aqui milagres. Não worry, não te chamam assim. Não te chamam de Deus. Não te chamam assim. Quem sabe de Deus seja verdadeiramente ação. Agradeço a primeira à Boga na comédia sobre a primeira para a EnquAST SUA. Agora assume a gente se tornou junto. da namerar em posicionamento da pesquisa e da se pegue. O que você quer, irmã, mas, Não se ame, não esteja só. Como eu não vou deixar, Se a rei me lembre, Se a rei me lembre, Se a rei me lembre, Amém. 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 Amém.